PVC, Botafogo estuda a volta de Cláudio Caçapa para a reta final do Brasileirão, Lúcio Flávio tende a comadar time contra o Bragantino. O Botafogo estuda a volta de Cláudio Caçapa, técnico do RWD Molenbea, para assumir o comando da equipe no lugar de Lúcio Flávio na reta final do Campeonato Brasileiro. A informação é do blog do PVC, do Foual Esporte. De acordo com o jornalista, o Botafogo não quer usar Lúcio Flávio como bode expiatório e deve mantê-lo para o jogo contra o Red Bull Bragantino, domingo. Porém, uma troca na data FIFA não está descartada. Ainda segundo o PVC, Cláudio Caçapa não é o único nome possível. Em relação à Cuca, nome sugerido por pessoas fora da SAF, não há nenhuma hipótese da ideia avançar. Caçapa teve quatro vitórias em quatro jogos no comando do Botafogo entre a saída de Luiz Castro e a chegada de Bruno Lage. Torcedor, qual sua opinião sobre a volta de Caçapa? Deixe aí nos comentários, fique em paz, até a próxima!